Achei mais... AHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHA Que merda Quando é que eu tenho que ir cara? Ai, nossa senhora Que nojo Que jogo nojento Vocês são muito escrotos, eu odeio vocês Odeio vocês Fala ai Evernight, beleza? Não aparece mensagem aqui da Steam, ô Glenn Aqui A mensagem da Steam não aparece aqui não Ai meu deus Ai caralho É tomar no cu Tem 5 minutos pra que cara? Ai caralho Que merda cara Não tem nada aqui Que que eu tenho que fazer? Ai meu deus Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, meu deus do céu, cara, tá foda. Tem que ir pra lá, né? Ai, caralho! Filho da puta! Ai, que susto do caralho! Ai, meu deus! Painel. Lampada. É, eu sei que não é segura.